Ah, que delícia! Muito bom! Oh, meu vinho! Barbacado! Dê, dá tchauzinho pra câmera! Ah, eu quero, gente! Rô! Eu vou cair! Vamos, Rô! Vamos, Rô! Eu aí, eu tô menstruando ali, aí depois! E daí depois a gente vai, a gente volta! Nossa, senhor! Pega aqui o voo também, vem, Suzana! Filma aqui pra mim! Vem, Suzana! Vem, Suzana! Eu não, eu não! Eu não vou a piada gelada! Fica segurando aqui! Você vai? Meu Deus, senhor! Nem, você passou com essa calça! Fica de cueca! Meu Deus, senhor! Tá filmando? Mas não tá dando pra ver ninguém! Vamos lá! Não tá dando pra ver, Nem! Uhul! Uhul! Tira! 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 Oh, que loucura! Uhul! Tira-te-tira-te-te! Ai que nojo, ai que nojo Sai de perto da rua gente, sai de perto dela Que o treco inchou, sai de perto dela Sai de perto dela que o negócio inchou Sai de perto dela, vai matar tudo, vai matar tudo Com sintomas de saudade, tô pensando em você Não te quero tanto bem, aonde for não quero dor Eu tomo conta de você, eu quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba no meu colo Porque eu te adoro cada vez